Hoje é um dia extremamente currido, hoje de manhã foi o dia lá do treino do Black Belt e agora a noite, eu estou na P9 para a graduação de Jiu Jitsu o pessoal vai trocar de faixa e eu estou aqui hoje para participar e ver como é que vai ser vamos participar de mais um vlog comigo Gostei de embaixadores aqui, tinha um dress code que era kimono branco e eu vim de preto o Lauro aqui vai salvar minha vida, vai me emprestar um kimono branco acho que vai servir, vai me emprestar um kimono branco só para eu poder participar da graduação é isso ai, toca o palo Música isso aqui é tudo faixa azul, hein isso aqui gente ô Rafa, as últimas paguei para a gente mano, é difícil que nervoso o cara caducou essa faixa marrom o que vai fazer? o cara caducou essa faixa marrom 4 anos e meio você é louco tem que fazer barro vou pegar daqui a pouco o Mateuzinho falando pera ai ô Mateuzinho fala ai, você já usou a faixa preta? eu fazia preta eu fazia preta ô Gabrielzinho cheguei Gabrielzinho também, a última salada de faixa marrom o cara é um sábio, um sábio, um sábio, muito amassado não parece total não parece não olha, eu sou um baiano original legítimo olha esse cara loiro olha o precedente aqui meu amigo de franja ué eu não aceito isso olha lá o pessoal vem cá, vem cá e herança colonizadora não tem não? só tem que ter estrago naquela voz colonizadora não tem que ter mais não não, não já expulsamos já não meu amigo vocês atravessaram o Atlântico Nagano né as meninas quem são esses ai? esses ai foi o que? faixa ou o que? marrom faixa marrom brown belt você graduou Moira é faixa preta é espelho faixa branca não vai se espelhar em faixa branca faixa azul Deus me livre Deus me livre vai se espelhar em faixa preta é em faixa preta a responsa é gigante em função disso né em função do do que ele está repassando pros seus né pros seus amigos de treino que são mais novos e que necessita da do apoio Anderson Anderson cadê o meu amigo Anderson? do que? 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 e do que? do que? do que? Eu tô feliz demais de ver o bebê pegar a faixa preta, hoje é um dos meus sonhos, eu conheci ele de faixa laranja e hoje ele tá pegando a preta e não podia estar de fora. Então, pô, tô feliz demais demais. Você que amamou, hein? É verdade, eu nunca vou esquecer esse dia, eu tô feliz demais. Você tá bonitinho como o que no meu país? Brincadeira, mano. E aí, Paty? Como é que faz a gravação? Muito legal. Você gravou o partido hoje? Uns 14 minutos. Algumas. Bastante. O que esse cara tá causando aqui? Fiz aqui no velho. Se ele é bem assistido, esse aqui vai dar um compartilhamento. Fica em Diadema. Que faixa preta de franja, Paty? Que esse cara aí? Ah, é? Não, você pode. Não tô vendo, ninguém é. Só tá nos dois. Faixa preta de franja? Pergunta pro Meregali o que acontece. Até o Meregali tirou a franja. Ah, ele tirou agora, mas foi campeão mundial de faixa de franja e bateu no Herbert. Tá choquei, Lael. Melhor, né? Melhor. Mestre, como é que foi essa organização? Cara, foi muito bacana. Não foi da forma que nós gostaríamos de fazer, né? Nós tínhamos planejado de uma forma, mas é o que deu, graças a Deus. O cara que pega faixa preta numa pandemia, esse cara é bravo, né? É macho, né? Esse é macho. Esse é macho. Esse é macho. Foi um número bem menor do que o normal. Sim, sim, sim. É coleções, né? É. Na verdade, o pessoal já falou, o Matheusinho, o outro, o Matheusinho, né? É, é. Mas o cara é bravo. É bravo, é bravo. É isso aí. Obrigado, hein, Mestre. Obrigado. Eu quero agradecer pela cobertura. Obrigado. Obrigado. Bom, João. Agora, primeiras palavras como faixa preta. Para não ter errado, né? Sabe as palavras, sabe as palavras. Para não ter errado. Parabéns, hein? Obrigado, obrigado. Olha, isso é muito bom. Moleque, respeita o leque dela. Ah, valeu, valeu. Bebê, primeiras palavras como faixa preta. Para a sensação. Chegou o dia. Quantos anos de jiu-jitsu? Doze anos. Doze anos. Ah, comecei a criança. Olha, isso aí, né? Parabéns. Chegou. Chegou. Postou para que veja. Ah, uma foto? Não, um vídeo. Ah, um vídeo. Se isso aí, como é que foi aí a graduação? A graduação foi maravilhosa. É muito importante. É um marco na vida de qualquer pessoa. A gente passar esse ano, ainda mais esse ano, que foi difícil para todo mundo. Mas nós conseguimos. E na esperança que ano que vem vai ser melhor e eu tenho fé que vai ser diferente. Pô, muito bom. Foi muito legal. E essa atividade de faixa preta ficou muito grande. Eu amei. Muito bom. Eu amei. A B9, ela trabalha numa melhora contínua. E a gente vem pensando isso desde o começo do ano, na proposta de um diploma melhor, do empresário melhor, experimentando o tipo de papel, o tipo de letra. Eu acho que o trabalho final ficou espetacular. Ficou muito bom isso. Parabéns. Para quem não sabe, a CC e Carla que conta de toda logística aqui, né? Fica aqui nos bastidores e o pessoal nem saca. Olha, posso falar uma coisa aqui? Que nessas três últimas semanas, todos os dias eu acordava três horas da manhã. Já começava a responder e-mail às quatro, o WhatsApp, quatro, cinco horas da manhã. Mandando diplomas, fazendo diplomas. Mas na quarta-feira todos os diplomas já estavam checados. Todas as faixas checadas. Ontem, quinta-feira, eu consegui acordar. Eu acordo cedo, acordo cinco horas da manhã. Nossa. Mas que bom. E deu super certo, né? Deu super certo. Graças a Deus foi. Ok. Nossa. Nossa. Bom, terminando aqui o evento com o cara que salvou minha vida aqui. Valeu, Laurão. E deu uma do que eu usei. É nóis. Foi muito legal. Obrigado mesmo. Para você que está assistindo aí no canal, não esquece de se inscrever. Nossa. E continuar assistindo. Tem uns vídeos que vão aparecer aí no final para você continuar assistindo. Até a próxima. Nossa. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri